Então, meus amores, se vocês chegaram nesse vídeo aqui e não viu a parte 1, a massa e dica do recheio vai tá lá, tá bom? Então, porque tava ficando muito longo, tava ficando 22 minutos um vídeo, então por isso eu resolvi fazer em duas partes, porque fica cansativo. Você pode ver uma agora e ver a outra depois, certo? Então a gente agora só entra na parte mesmo de decoração, beleza? Então vamos lá? Então, já terminei de montar, rechear os quatro, né? Agora eu vou fazer o primeiro, que vai ser rosinha. Rosa. Aí depois eu tô tirando um pouquinho de verde aqui, mas enfim, qualquer coisa eu uso, um pouquinho desse rosa se for muito, eu uso no próximo bolinho. Aqui é só hidratar agora, o chantilly eu bati, deixei descansar e agora eu vou hidratar com leite condensado ou água. Se for água, cuidado, se ele ficar muito leve, ele vai dar bolha, tá bom? Como eu não gosto desse rosa, eu vou pegar só uma gotinha do marrom, que eu quero dar uma fechada nele, tá bom? Só isso. E aqui, gente, eu vou fazer depois com um pouquinho de verde, chantilly verde, mas esse eu não preciso ficar explicando vocês aqui não, tá bom? Aqui o maritão que ele foi trabalhando, aí eu não quero ficar aqui falando com vocês, tá bom? E nem quero narrar, senão eu não vou liberar esse vídeo hoje. Pronto, meu chantilly tá pronto, agora eu vou colocar no bolo. Não vou fazer aquela cobertura muito grossa, nem vou ficar raspando muito no prato, porque depois eu preciso enfiar a espátula aqui pra retirar, beleza? E se eu colocar muito chantilly também, ele vai esbarrar todinho no papel, na lateral, então é só um pouquinho de nada. Aqui que eu preciso dar uma acertada, né? Você viu que ele ficou, mas aí não é o problema. Ele ficou com uma... Prontinho. Agora é só a gente alisar. Chantilly em cima também, colocar pouco pra não ficar... Foi, amor, preciso de ajuda? Agora eu vou partir esse bolo ao meio, e depois eu vou fazer isso aqui, ó. Com a outra ponta, pra não estudiar. Beleza? Vou fazer um corrente verde, e já volto. Vou fazer um... Com a outra coisa que vai... A outra coisa que eu mostro... Vamos dar apenas aqueles que eu mostro. Então, meninas e meninos, como a minha ideia é que nunca é complicada a vida de vocês, enquanto eu estava editando o vídeo, eu percebi que talvez algumas pessoas iriam ter dificuldade de fazer como eu fiz. Então, o mais certo é vocês fazerem assim, eu vou usar duas, porque eu tenho duas, mas pode ser uma dessa, porque todo mundo tem uma dessa em casa, e o outro pode ser até a ponta de lugar, porque a borda aqui embaixo não vai aparecer. Então, você vai simplesmente pegar o bolinho, eu posso pegar com essa sozinha, porque você vai precisar de outra coisa, que pode ser até um garfo, para dar um apoio quando você for tirar essa aqui. Não tem problema em borrar, porque eu vou dar uma dica também, se borrar, o que pode acontecer. Eu coloquei o papel dentro da vasilha e coloquei. Você pode colocar simplesmente aqui, ó, muito mais fácil, né, gente? Muito mais fácil. Ó, beleza? A gente pega a vasilha para cá. Isso, meio dia, eu aqui parada fazendo para vocês. Meio dia não, né? Hora de escola daqui a pouco. Então, por isso, já mereço um like aí, né? É, bom, o certo é você colocar aqui, né, e fechar com essa. Nesse caso, deixa eu ver, calma aí, é ao contrário, tá bom? Você vai colocar essa aqui, e aí você vai pegar o quê? Utilizar, ó, tá vendo? Coloca. Muito mais fácil. Cris, quando eu fui colocar borrou, não tem problema. Você pega o próprio papelzinho, ó, e chega ele bem em cima do borradinho. E, gente, se borrar também não tem problema, porque a ideia é essa mesmo, beleza? Aqui. E fechar. Certo? Agora, vamos para um branquinho, gente. Um branquinho, ó. Eu tô fazendo bem rápido para poder não... Opa. Para não desconhecer tanto, eu não consigo tirar foto. Sabe o que eu acho legal esse bolinho agora? Porque aqui em casa, as crianças vivem reclamando. Porque eu não deixo decorar bolo. Geralmente é bolo do cliente. E eu já dei para o Maurício, uma vez, decorar bolo. Já dei para o Maria Alício, né? Eles vivem pedindo. Então, agora, quando eu fizer para vender, é simplesmente separar um para cada um. Botar só um pouquinho de recheio. E deixar eles brincarem à vontade. Né, velho? Eu tô fazendo aqui. Nossa. Como eu falei, gente, não bota, não deixa eu vir. Se a gente tiver dificuldade, eu acho que eu vou colocar na válida, tá bom? Prontinho. Esse aqui, eu vou fazer, vou tentar fazer um de cada jeito, agredar todo mundo, né? Vou fazer um infantil. Fiz aquele que eu tinha vontade de fazer, ninguém tinha encomendado naquele estímulo. E agora? Prontinho. Vou ser analisando. Não, eu tô nem todos os meus analisadores, eu tô despeçando. Ó. Fechou? Supertão perfeito. Prontinho, deixa eu ver. Pronto, né? Vamos fazer um de brava um pouquinho. Não resistir a passagem para a dominadora. Vou fazer sobre isso. Prontinho. Prontinho. Não gostei. Não gostei, não. Não gostei desse detalhe do garfo. Tá bom, gente. Ficadão. Agora sim, vamos para o bico de confeitar. De decorar. Vou aproveitar esse mesmo saco. Só vou tirar o bico e vou colocar isso com um bico aqui. E já bordo. Troquei o bico, coloquei um bico bem petititinho, que eu vou fazer menorzinho aqui dentro e fora. Pronto. Eu vou pular de uma em uma e vou fazer uma petititinha aqui. Aqui. Fica mais delicada. E aí, aqui também por dentro. Vou pular de uma em uma. Aqui eu acho que esse estilo já é mais para presentear, dar na festa. Se você for vender caixa na festa na caixa. Mas se for para vender no dia a dia, eu acho que não precisa ser tão decoradinha assim, não. Pronto. E aqui dentro a gente joga um granulado, umas pérolas. Esse aqui eu vou fazer com papel de arroz. Com papel de arroz, do desenho que a Maria Alice adora. E ela vai ficar bem feliz quando ela vir. Ó, botei o papel. Esse papel eu tinha que encomendar para fazer um bolo no pote. Para vocês aqui no canal, diferenciado. Mas tem tanto tempo e eu não gravei. Então, não vai ser agora, né? Ai, ai, galera. Agora eu vou finalizar com o branco. Eu tinha pensado em finalizar com o verde. Eu acho que eu vou finalizar com o verde sim. Só vou trocar só o bico. Peraí que eu troco é o bico. Calma aí. Infelizmente, sumiu o meu bico chuveirinho. Como ele ficou parado, ele não está hidratado, né? Como ele ficou parado, até eu decorar o outro, ele não está hidratado. Então, releve que o chantilly, ele não pode ficar parado. Toda vez que ele ficar parado, você vai ter que hidratar ele novamente. E faça com mais calma, né? Para o trabalho de bico ficar bonito. Ó. Agora vamos para o último. Eu vou espatular esse aqui bem rápido. Então, eu vou parar de fumar para não ficar muito longo o vídeo. Esse eu vou fazer com o tema dia dos pais. Então, eu vou botar uma gotinha aqui. Prontinho. Eu vou. Deixa eu limpar isso aqui, que está tão nervoso. É porque, como o outro prato que estava esse bolo no congelador estava um pouco fundo, ou rápido, fundo, aí ele vai para escrever. Vamos lá. Minha letra não é tão bonita assim, não. Mas, peraí. Pai, eu te... Peraí, calma aí. Te amo, pai. Eu faria um chantilly vermelho e faria pequenos corações. Como eu não tenho, eu vou colocar o coração já pronto. Pegue uma pinça para vocês fazerem isso, tá? Eu não vou usar a pinça, não. Mas, quando for para o cliente, pega a pinça. Cris, onde compra a pinça? Tem muita gente que usa aquela pinça. Compra na loja de dentista. Que dentista usa, sabe? Mas, é... Eu comprei na farmácia aquela de fazer sobrancelha decoradinha. Eu nem faço sobrancelha em casa. Eu comprei decoradinha só para isso. Aí, você coloca aqui no meio. Olha só. Se você quiser fechar mesmo, tem que ser um bolo baixo e... Para colocar a foto, para não esbarrar. Por exemplo, um mais baixinho. Talvez só com uma camada de recheio. E bem pouco chantilly para você fechar e não esbarrar. É só você medir aqui, ó. Essa altura aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Aqui, galera. O papel serve também para você segurar na aba e tirar ele daqui de dentro, ó. Depois, você pega, afasta e corta. Eu vou cortar assim, ó. Para a gente poder ver o recheio dentro. Tá um pouquinho difícil por causa do papel de arroz, né? Que ali, quando molha, fica assim. Peraí. Olha aqui, ó. Leitininho com Nutella. Beleza? Olha. Serve quatro pessoas de boa. Certo? Eu vou pesar uma fatia dessa aqui para eu ver quanto está dando. Aqui, ó. 94 gramas. E isso porque eu não coloquei aquele recheio grossão. Se você quiser colocar um pouquinho a mais, vai conseguir aí 100 gramas para cada uma. Quatro pessoas comendo. Que é o que pedir, né? Enfim. Será que esse bolinho pititinho lindo, coisa mais fofa, tá gostoso, gente? Será que ele tá gostoso? Será que ele tá gostoso? Será que esse fofinho lindo tá cortoso? Tá bom? Que cara. Que cara. Obrigado.